Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar como tá sendo a nossa rotina aqui no Termas das gravações Música A gente chegou aqui hoje de manhã, só que ainda falta a parte do Alenco pra chegar Então a gente só vai gravar amanhã, a gente já almoçou e a gente tá aqui de boa agora E eu decidi filmar um pouquinho pra vocês Você tá aqui comigo? Bruninho, Richard, mostra Oi gente, tudo bem com vocês? E aí Mica? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bom Tá, depois de uma reunião Uma reunião de negócios que a gente é importante Olha, gente, isso daqui é os dois Gabriel Gabriel, eu vou mostrar você pra eles Não, alguém filma aqui pra mim Filma a Milena, porque a gente não... Não, olha aqui Olha aí A gente tá aqui em cima Pedrinho, salve Bruninho A Milena foi no banheiro E a gente vai ficar aqui em cima contando histórias de terror Estamos mais de um tempo A Vi passando histórias Pedrinho, eles tão tomando o chocotino Não, tem tudo no caputinho Caputinho? Tem seu pavadinho Vai dar três horas Ai, aí o Bruninho estava no vídeo E depois a gente vai jantar Mas aí depois eu vou tomar banho e vou lavar o cabelo E eu também vou lavar o cabelo e tomar banho Vou jantar agora O pessoal tá lindo e a gente tá aqui Tomando café É Mica? Pedrinho Gente, estamos aqui E a gente tá indo agora porque a gente vai falar com o preparador Jelen Com a gente E veio algumas coisas pro figurino Eu tô me perguntando pra gente A gente tá no tronco agora O Pedro tá lá embaixo ainda, mano Vamos lá, chama o Pedro O Pedro! Dá um oi pro meu blog O Pepe tá aqui, o Matheus Dá pra enxergar alguma coisa? Dá pra enxergar Todas as roupas de todo mundo Olha A minha mesinha é aqui Toda essa mesa aqui sua você vai dividir com a Bela e Júlia Gente, que milagre saíram Não esqueceu de gravar pro canal Não esqueci de gravar pro canal Tô gravando pro canal Milagre Milagre Gente, não pode chover hoje Não pode Milagres acontecem Vamos almoçando, gente Eu, né? Sou a única que tá almoçando aqui agora Porque veio um prato A mais e era o mesmo prato que eu ia pedir Uma luzinha que fofa Muito linda Nós aqui também Oi, gente Eu e a Ju A gente tá aqui agora Não tinha mostrado ela aqui no vlog ainda Mas a gente tá pronta com o look de banho Isso aí, roupão As duas levando roupão E agora a gente vai descer lá pra baixo Pro parque Agora sim a gente tá aqui no parque Olha o pessoal tá aqui na frente E a gente tá entrando pra gravar Ai, gente, eu tô fofando E a gente tá fofando E a gente tá aqui agora Fabinho Mas a gente tá de roupão Eu e a Ju Porque a gente entrou ali pra gravar Gente, sério, tá muito feio A água tá de gelada E o pessoal tá aqui também Que som é esse? Aqui, aqui, aqui Gente, o Bruninho e o Fabinho aqui A gente tava falando tiktok Agora gravamos cenas E eu cansei de subir aqui E olha que fofo é o look da Belle Que não era essa bagulha Era uma coturna Mas super fofa Ela tá passando aqui atrás Vou mostrar pra vocês Aqui, gente, agora Na preparação de elenco Só que a gente tava conversando E só que ainda tinha começado Prontas pra gravar Olha que linda, gente Nossa de prop Oi Nossa de prop, né A Ju tá aqui pra todo mundo E a nossa de prop Aqui, ó Gente, olha isso Só que tá um ventinho Aí a gente tá de roupão Vou sujar o look Olha, gente Que chique Pro almoço agora As gêmeas aqui Mini Mari Agora eu não sei quem é quem Ai, tá Pera aí Mari Mini Meu Deus Eu acertei Tô começando desse jeito Assim, né, Mini? Tipo, sem máscara Ai, nossa Sabe que câmera boa Então, sem máscara Eu consigo distribuir Por causa da pinta Que a Amelie tem E a Mari tem Eu não sei Acho que agora Eu já tipo Agora com máscara Eu tento Mas às vezes nem Nem é certo É Eu tô muito fofa Oi, gente E olha que céu lindo O pessoal aqui Gravando Nossa, tá muito lindo Olha o céu Olha ali Nossa Parece que temos Dregadê, ó É verdade? Degadê A gente já terminou As nossas gravações De hoje A gente coloca Os nossos looks Nos nossos saquinhos Cabidinhos Eu usei essa sainha Hoje que eu mostrei pra vocês E essa é a minha mesa Junto com a Julia E ali tem a mesa das gêmeas Com a Milena E ali tem E tem os looks De todo mundo Aqui separado É, dos meninos Aí tem aqui Mais looks E mais looks E tem ali também Tem ali dos meninos Ali é do Bruninho Pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho Aqui dos bastidores Eu prometo que eu mostro mais A gente tá gravando mais cenas Mas que eu não vou conseguir Continuar pra vocês Mas é isso Se inscreva no canal Compartilha com todo mundo Um super beijo pra vocês E tchau E tchau